Segunda Carta de Pedro, Capítulo 1 Saudação Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Deus chama e escolhe. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e à amizade cristã, juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem sempre dessas coisas. Testemunhas da glória de Cristo Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer, Este é o meu Filho querido que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 Os falsos mestres No passado apareceram falsos profetas no meio do povo e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou e isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado, pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras sete pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dEle. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal e foi repreendido por causa do seu pecado. Pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com os seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam, no fim, em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor que elas nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 O dia do Senhor Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o evangelho a vocês. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo, Ele prometeu vir, não foi? Onde está Ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem, de propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Esperando a vinda do dia de Deus Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto e foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim, eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. porém continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto